E se a gente pegar, até mesmo na NBA, né, estamos na época aí dos caras montarem os super times, né? Eles montam, eles chegam, chegam em final, eventualmente até ganham. Mas se você pegar no quadro geral, os times que têm uma janela de oportunidade maior são os times que são formados via draft. Pode pegar o Golden State Warriors, até hoje tá aí, via draft. Esse time do Denver que acabou de ser campeão, via draft, e assim, você olha pra eles e fala cara, esse time ainda vai continuar, não sei se vai ganhar mais, mas assim, vai continuar competitivo. Exato, e aí quando chega... O San Antonio Spurs, janela de 17 anos brigando por título, um time via draft. Via draft. Aí você pega os super times, o time lá do Miami com o LeBron, ficou junto 4 anos. Ganhou 2 jogos, ganhou 2 anos, chegou em 4 finais, desmontou. O time do Boston, o Sérgio, quando montaram o super time, mesma coisa, ganhou um título, desmontou. A janela de oportunidade é muito menor. Muito menor. E aí eu te falo, não precisa acreditar no que eu tô falando, nem no que você tá falando. É, exato. Olha, cara, estuda isso aí, vocês não querem, né? Não quer, pô, falar e tal, pontar o... Então, olha o que tá acontecendo no mundo inteiro. E aí você fala, mas é no basquete? Não, não é no basquete, é no futebol também. Exato. É no vôlei também. Sim, sim. É em qualquer esporte. Agora, se as pessoas não querem chegar a isso porque aquela coisa imediatista, ou não aguenta, eu costumo falar assim, não aguenta o peso do processo. Porque o processo, ele é meio dolorido de vez em quando. É claro. Às vezes é meio frustrante. Às vezes não, Léo. É sempre, porque sempre você tem altos e baixos. E nos baixos é muito dolorido. E aí o que eu acho o problema é que, tipo assim, quando você se desespera no meio do processo, e começa com essa questão de, ah, muda isso, muda aquilo, ou você ficar dando resposta pra... Porque a opinião pública, ou tem mil likes, ou tem não sei o que lá, é porque, pra mim, na minha visão, são as pessoas que não sabem pra onde estão indo. Exato. Elas não sabem pra onde estão indo, aí elas estão no desespero. E não sabem nem o que que é, né? É, estão no desesperado, estão numa sala escura, estão desesperados. Agora, se você entende um pouquinho do processo, o caminho que você tá traçando, ó, tô formando aqui, aí eu vou juntar com essa peça aqui, vou caminhar mais um pouquinho. Aí vai faltar só uma peça daqui a pouco, que aí vai completar e a gente vai começar a ter chance real. Eu acho que é o caminho, ou então você vai ficar sempre dependendo de ter uma grana absurda pra montar um suspeitinho. Contratar o melhor estilo de jogadores. Quer dizer, você fica toda hora aqui no Brasil, você vê recorrentemente essa questão. Beleza, foi legal, mas então vamos zerar. Aí zera, aí voltou pro final da fila, amigo. Não adianta você achar que você vai, não vai. É difícil. Não vai. É muito mais difícil. E você tava falando, e aí a minha pergunta agora que eu tenho, que na base também, essa é uma das grandes críticas que eu tenho à nossa base, né, que acontece há 30 anos. Que é o quê? É o dirigente querendo resultado de título em base. Você passou por isso. Continua assim? Porque eu acho que ainda continua, eu vejo muita coisa, pela sua experiência. Eu acho que ainda tem um peso muito grande essa questão de título sul-americano, essas coisas. É, mas no clube, no clube em si, em vez de ir pra seleção. A minha última experiência no Corinthians, que eu acompanhei bastante a base do Corinthians, assim, e eu tenho por princípio, assim, quando eu vou pra um time adulto, eu acompanho a base, eu gosto de acompanhar a base, eu gosto de ver quem tá vindo, quem tá aparecendo, eu curto, fora que meus filhos jogam na base. Sim. Então eu sou obrigado a estar perto disso. O que eu acho é que a gente também queima a etapa por conta do resultado. Então, por exemplo, vou falar alguns nomes aqui pra mim. Pra mim, o Gui Santos. O Gui Santos sub-17, ele era armador. E o Gui tá jogando de 3, já viram jogar na G-Liga até de 4. Então no meu coração, meu coraçãozinho dói. Dói. Aperta. Aperta. A gente ia ter um armador de 2 metros. Sim. Entendeu? Então aperta. Então assim, assim como ele, tem outros, né? Que assim, ah, mas não tá jogando tão bem ainda, ainda não tá jogando tão bem na posição. Mas quando ele pegar o flow do negócio, vai... Sim. Vai ser animal, vai ser o primeiro mundo. Então assim, aí a gente pode correr esse risco de ganhar tudo na base e não chegar lá em cima com os caras que a gente pode chegar, né? A gente tem que entender que essa questão é um processo. É. É um processo. Falei pro Cadum, falei, Cadum, você é o último armador de 2 metros? Nossa. Teve o Demetri que era alto, mas o Demetri não tinha 2 metros. Não. Cadum foi o último armador de 2 metros. Quanto tempo atrás? Quarenta anos. É isso. Aí assim, nada contra os baixinhos. Aí todo mundo, não, mas não precisa ser baixinho, porque o Iago... Aí eu falo, o Iago é um.